Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou preparar esse delicioso leite condensado caseiro. Ele é fácil, prático para se fazer e vai poucos ingredientes e fica muito bom. Vamos para a receitinha então? Eu vou utilizar essa xícara, ela mede 300 ml. Eu coloquei meia xícara de água, olha como vocês estão vendo, e vou levar para ferver essa meia xícara de água. Aqui eu já coloquei na xícara, faltando um dedo para encher, de açúcar e vou colocar no copo do liquidificador. Vai também uma xícara de leite em pó. E por último, eu vou colocar a meia xícara de água que já está fervendo, vou tampar o copo do liquidificador e vou bater por uns 2 minutos. Olha, ficou nesse resultado, bem cremoso. Agora eu vou colocar nesses potinhos aqui, olha, para vocês verem a consistência que ficou. Bem cremoso. Vou colocar aqui, e sobrou um pouquinho também, então eu vou colocar em uma taça também. E vou levar para a geladeira, vou tampar e vou levar para a geladeira, por umas 4 horas, até que ele fique bem geladinho. Passado as 4 horas na geladeira, pessoal, olha o resultado desse leite condensado caseiro. Ficou bem encorpado, muito gostoso que ficou. Com esse leite condensado, eu faço pudim, calda para bolo, recheio de bolo. Fica muito bom, porque às vezes a gente vai fazer a receitinha e não temos o leite condensado. Então, essa é uma forma de fazer o leite condensado caseiro, não é mesmo? Olha, ficou uma maravilha. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!